Fala gurizada, no programa de hoje uma entrevista com a banda Bideobaldi, então fica ligado que esse é o TRETA ROCK SHOW. O que você vai sair do show? Ah, eu não vou falar. Eu assisti. Tá, você é fã deles há muito tempo? Não, eu conheci eles há uns dois anos, mas o show de hoje estava muito bom, é a segunda vez. O teu som preferido? E por que não? Porque eles não tocaram hoje, mas é a minha preferida. Porque é proibido, né? Não pode mais tocar. Vocês chegaram a morar em São Paulo, né? E vocês tinham uma gravadora lá. Depois vocês voltaram pra uma gravadora aqui do Sul, né? Como é que foi essa questão, esse trâmite, assim, de voltar pro Sul? Ah, isso é um processo de escolha pessoal da banda, que não necessariamente, ainda mais a Bideobaldi como sendo uma banda que participou da primeira leva, que realmente atuou e se utilizou do mecanismo da internet. Não necessariamente, talvez por algumas logísticas de tocar no norte, facilite estar em São Paulo e por algumas mídias de centro, mas a Bideobaldi optou logo em seguida por morar perto dos familiares e foi uma escolha pura e simplesmente territorial. A gravadora aqui do Sul, que a gente assinou o contrato, o nosso primeiro disco, foi através dela que nós fomos morar em São Paulo. A gente não chegou a trocar de gravadora. Ela fez uma parceria com um selo de São Paulo que nos levou, não só a gente, mas bandas também do próprio selo, pra morar em São Paulo. Cara, algo que eu acho legal, assim, nos discos de vocês é a parte estética, né? Quem é que fica mais responsável por essa parte? Sempre tem um cuidado com todo um conceito por trás de cada trabalho que a gente faz, embasar com referências e tudo isso vai se construindo internamente, a galera vai discutindo, vai chegando em certos pontos de referência que acabam dando cara ao trabalho. Por exemplo, esse nosso último trabalho, eles são assim e assim por diante, nosso último disco, é baseado muito num livro do Kurt Vonnegut, que enfim, até mesmo o título, ele terminava muitas frases e capítulos com e assim por diante. E eles são assim, é uma frase clássica, um jargão do falecido pai do Carlinhos, seu carneirão. Então, toda a parte estética foi agrupando também um lado que a gente estava interagindo muito com o público, por isso o encarte tem fotos de pessoas que nos acompanham, parceiros, familiares, equipe, enfim, todo mundo que compareceu num evento que a gente fez justamente pra tirar as fotos que estão no encarte do disco e quem mandou. Então, tem um conceito que a gente vai formando e claro, nesse disco o Sá, que é o Leandro Sá, que é o outro guitarrista, ele participou mais ativo da finalização, que foi um trabalho a 12 mãos, eu acredito, que começou com o Gabriel Notte e o Léo Laje, depois teve um menino que eu, desculpa, nunca sei o nome, o Daniel. O Jäger, que fez a capa, que finalizou junto com o Sá. Ele conseguiu juntar todas as nossas loucuras, todos os nossos conceitos particulares e da banda, ele conseguiu desenhar isso na capa. Além disso, a gente sempre que está fazendo, quando a gente está construindo o repertório do disco e quando a gente está viajando, quando a gente está junto, a gente está trocando referência, porque cada um gosta de uma coisa. Tanto na hora de compor, como na vida pessoal, cada um tem um gosto e a gente tenta articular esses gostos para um conceito só, que depois a gente coloca no disco, no site, no encarte. Esse disco tem um encarte que a gente sempre lutou para ter esse encarte e nesse disco a gente conseguiu fazer um encarte bonito, um encarte que tem a cara da gente pequena, da mãe, do pai, de todos os fãs que, como o Pila falou, que compareceram a um evento e que também mandaram por internet os que não puderam comparecer. Então, o conceito desse disco é quase uma ode aos fãs, assim, tipo, obrigado a galera. Seja o que tu quiser que a gente faça, é só pedir ali no... Só chamar a gente no Face. Bom, valeu pessoal pela atenção de vocês, muito sucesso sempre, cara. Valeu, valeu, obrigado. Obrigada. Pizzayu, véio. Então galera, nós completamos o mês de programa, deixem suas críticas, sugestões, xingamentos, que vocês tiverem afim. E a gente se vê quinta-feira de novo, falou! Não tenho do que recalmar, não tenho do que recalmar, não.